O outro ponto que é legal desse equipamento, já fazendo um comparativo de troca, o cliente que tem um MC32, esse equipamento quer trocar o equipamento, ele, por exemplo, consegue usar alguns acessórios. Dessa linha de mudança, muita coisa se aproveitou. Então, se você mudava de uma categoria para outra, você conseguia usar os acessórios de carga, bateria, de todas as coisas. Esse equipamento mudou bastante. É a mesma filosofia de negócio. Se você olhar, você ainda sabe que é uma sequência da categoria, mas ele já é um equipamento que tem, de certa forma, uma ergonomia diferente. Então, mesmo sendo diferente, você pode, por exemplo, pegar a bateria desse equipamento aqui e utilizar um equipamento novo tranquilamente. Ou seja, você não perde o que você tem, você faz uma aplicação de forma mais inteligente. Então, esse foi um outro ponto muito bacana também. Outro ponto bastante interessante, lembra que eu falei no começo que o GAN do modelo de entrada, de entrada não, do primeiro modelo da Motorola na época, ele já vinha licenciado com o da Onet, da Wave Link. Isso acontece aqui também. Hoje a empresa também é um evento que mudou, o nome já dá mais Wave Link. Hoje é a Ivant, Ivant, que é a mesma empresa. E eles também disponibilizam o mesmo aplicativo. Também tem a parceria, a gente já continua a parceria com a Zega. O aplicativo no Android se chama Velocity, no caso do computador da Zega. E ele também vem licenciado para essa versão GAN. Então, o cara que também tem a preocupação se pode trocar 32 de versões anteriores para a versão mais atual, pode também. Porque vai funcionar do mesmo jeito e melhor. Existe no Velocity uma função em que você consegue modernizar essa tela. Então, aqui a telinha é preta com as tetinhas verdes. Aqui não. Aqui é a tela totalmente gráfica, onde o seu usuário consegue interagir de forma melhor e você consegue potencializar a sua operação produzindo mais. Porque é mais fácil de mexer e é mais ágil. Então, essa é uma vantagem desse equipamento também. Essa foi uma sacada muito legal da Zebra porque ela se tornou independente desse sentido. Ela disse para o cliente, olha, você não precisa mudar todo o seu WMS para evoluir junto à Zebra. Ela deu essa opção para o usuário e deixou ele livre para poder escolher, evoluir sem ficar amarrado a esse tipo de questões relacionadas à software. Exatamente. Foi uma sacada bem bacana. Eles foram abertos, né?